Ela dizia que queria tirar as pessoas e tal. Mas talvez ela se impulsou com a culpa, né? É. Ai, Juliette, nossa. Mas eu quero saber qual o problema nisso. Juliette, meu Deus. Qual o problema de você se preocupar com o outro? Não, você pode se preocupar com o outro. Eu me preocupo sempre. Mas eu acho que eu falei pra ela pensar um pouco mais nela no jogo dela. Eu me preocupo sempre. Eu me preocupo sempre.